A questão do Cefete Ele deu um triângulo retângulo E ele quer saber qual o valor de x Então está aqui o triângulo retângulo Observe, observe Em um triângulo retângulo O maior lado é a hipotenusa Nas um triângulo retângulo ABC A hipotenusa vale quanto? Vale 13 Beleza? Então no triângulo ABC O maior lado vale 13 Agora vamos analisar as alternativas Vamos testar cada um dos valores Observe a letra A A letra A está dizendo que o x vale 14 Se o x for 14 Então o lado AC Vai medir quanto? Vai medir 14 mais 4 Que é maior do que 13 Mas a gente já sabe que 13 é o maior lado Então não pode ser a A Pode ser a B? Também não Porque se for a B vai ficar 12 Mais 4 que é maior do que 13 Pode ser a C? Também não Porque 11 mais 4 Também é maior do que 13 Pode ser a D? Também não Porque 10 mais 4 é maior do que 13 Logo Se não é a A Nem a B Nem a C Nem a D Então a alternativa correta é a letra E Então essa é a ideia de pensar fora da caixa Caso contrário Caso contrário Se eu fosse resolver pelo método tradicional O que é que eu poderia fazer aqui? Esse lado aqui A B Poderia chamar de H E aí eu usaria o teorema de Pitágoras Usaria o teorema de Pitágoras Então usando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC A gente teria o que? Que o quadrado da hipotenusa Ou seja, 13 ao quadrado É igual a soma dos quadrados dos catetos Então aqui, o cateto AC mede quanto? X mais 4 Então ficaria X mais 4 Ao quadrado Mais Mais o quadrado do cateto aqui A B Que é H Ou seja, mais H ao quadrado Mais H ao quadrado Beleza? Agora usando o teorema de Pitágoras Aqui no triângulo ABD A gente tem o que? Que o quadrado da hipotenusa Ou seja, a hipotenusa agora vale 8 Então ficaria o quadrado da hipotenusa É igual A soma dos quadrados dos catetos Ou seja, 4 ao quadrado Mais H ao quadrado Então ficaria 4 ao quadrado Mais H ao quadrado Beleza? 4 ao quadrado mais H ao quadrado Então você teria aí um sisteminha Um sisteminha Então a outra opção seria Você resolver esse sistema aqui Duas equações E duas hipotas X e H Onde você está interessado no X Por exemplo, uma solução Uma maneira de resolver esse sistema Seria o seguinte Nessa primeira equação Eu vou fazer o seguinte Vou isolar H ao quadrado Ou seja, vou pegar isso aqui E colocar no primeiro mesmo Então vai ficar assim 13 ao quadrado Menos Que vai ficar o que? X mais X mais 4 ao quadrado Isso aqui é igual a H ao quadrado Beleza? E na segunda E na segunda Isolando o H ao quadrado Vai ficar o que? 8 ao quadrado Menos 4 ao quadrado Igual a H ao quadrado Agora comparando Por um lado O H ao quadrado Vale isso aqui E por outro lado O H ao quadrado Vale isso aqui Então só é comparar Ou seja 13 ao quadrado 13 ao quadrado Menos X mais 4 ao quadrado Isso aqui é igual Isso aqui é igual H ao quadrado E quanto vale H ao quadrado Aqui nessa equação? Então você tem 8 ao quadrado Que é 64 E aqui 4 ao quadrado 16 Ou seja Você teria então 64 Menos 16 É isso que você teria 64 Menos 16 E aqui dá quanto? 6 para 14 8 Então aqui ficaria 48 48 Então logo Isso aqui é igual a 48 E 8 E aí só resolver Essa equação Equação que depende Apenas de X E aí você resolve Essa equação aqui E você vai achar X igual a 7 Continuando aqui A gente tem 13 ao quadrado Que é 13 vezes 13 Que dá 169 Eu vou passar aqui 48 Para o primeiro membro Então vai ficar o que? Menos 48 E agora pegar Essa expressão aqui E colocar no segundo membro Está negativo Então vai ficar o que? Vai ficar positivo Então vai ficar X Mais 4 X mais 4 Ao quadrado Beleza? Então A gente teria o que aqui? 169 Menos 48 169 169 Menos 48 Isso aqui dá o que? Vamos lá Dá 1 Aqui 2 Pronto Dá 121 Então a gente teria que 121 é igual A X mais 4 ao quadrado Ou seja X mais 4 ao quadrado Então logicamente X mais 4 ao quadrado É igual A 121 Então queremos um número Que é elevado ao quadrado A 121 Então a gente tem duas opções Ou X mais 4 vale 11 Porque 11 ao quadrado Dá 121 Ou X mais 4 vale Menos 11 Porque menos 11 ao quadrado Também é 121 Então daqui a gente tem o que? Ou X mais 4 X mais 4 Vale 11 Ou X mais 4 vale 11 Ou X mais 4 vale 11 X mais 4 vale menos 11 Porque menos 11 ao quadrado Também dá 121 Beleza? Agora observe X mais 4 dá 11 Então qual seria o valor de X? 7 né? 7 mais 4 dá 11 E aqui nessa equação Qual seria o valor de X? X X seria igual a o que? Seria igual a menos 11 Colocando 4 No segundo mesmo Ficaria o que? Menos 4 Então a gente teria Menos 11 com menos 4 Que daria o que? Daria menos Menos 15 Daria menos 15 Então aqui seria igual a Menos Menos 15 Então aqui seria igual a Menos 15 Só que o X O X é o que? O X é positivo Se trata de medida Então menos 15 Não convém Então logo o X vale 7 positivo 7 mais 4 dá 11 Então essa seria Uma maneira de você Estar resolvendo essa questão E aí você escolhe Se quer usar esse método Ou seja resolver esse sistema Ou se quer pensar Fora da caixa Beleza? Beleza?